Agora eu te pergunto, tem alguém que você não vai receber no seu programa, nem fodendo? Jorge Matheus. Por quê? Porque nunca quiseram ir no meu programa, agora não vão mais. Agora não deixa, agora é eu que não deixo. Como eu já convidei mil vezes eles pra ir, eles não quiseram ir, agora eles não vão. Acabou. Eu tenho 60 rádios, cada vez que eles forem tocar, e for lançamento, vai ter que pagar, senão na minha rádio não toca. Funciona assim. Ó, tá vendo? Eu sou uma pessoa sincera, você realmente fala as coisas na lata. Não são meus amigos. O Jorge até é meio simpático, mas ele é muito chato. É.